Simeão Nogueira, a emoção do FM. A partir de agora, na Você FM, Você Sentanejo, primeira edição. Vai, remanço. Puxa, roxinho, tá acertando, filho de uma pá. Alô, alô, meu povo, ó eu aqui dentro do teu sedete, tá fora dos cacô, da bexiga, tá a boca sarana. Acaba isso, hein. Conversa aqui, um programa que fala a língua do nosso povo. A gente se encontra aqui. Aê, São Goiânia, tamo chegando, gente, tamo chegando com mais uma super festa na sua 92. A partir de agora, escreveu no Leopal, comeu cada enxadada, deu a minhoca. É a música brasileira, a música que o brasileiro consagrou. Esse é o programa que fala a língua do nosso povo. Pode aterrar os pés, gente. Pode acordar, pular na cama, caçar um rumo pra você, tomar uma atitude na vida. No final de contas, tá na hora de botar a salinha esse dia, dar um tapa na coruja, cutucar o girubeba. É, meu patrão. E, claro, dá um seta nele, fazendo fundo pra vocês, tá bom? Oferecimento todo especial de casa do padeiro, tudo que você precisa para panificação e confeitaria e produtos para a sua fazenda. Também nome de Condem, materiais elétricos, a casa do eletricista. É nome de sabão, cacique, o chefe da limpeza do celular. E, é claro, também nome de supermercado caçula, onde é barato todo dia. Eu sou o Simeão Nogueira. Vamos estar juntinhos. Eu, você, o som da viola e o som da sanfona. Alô, o Simeão Nogueira. Contemplar a cinta da beleza, a passarada no romper do dia. Corjeia e forma de oração, o galo no coelho anuncia, um outro amanhecer no meu sertão. Vem meu sertão, meu sertão, sertão bicho que me viu nascer. Vem meu sertão, meu sertão, sertão vou te amar até morrer. Atrás dos verdes montes calmamente, o sol vai começando a aparecer. Em sua trajetória, em sua trajetória lentamente, começa toda a terra a aquecer. Em sua trajetória, em sua trajetória, em sua trajetória. Sertão, meu sertão, sertão vou te amar até morrer. Revoam sobre a relva verdejante, lindas borboletas multicores. É verdade. Cenário de raríssimo esplendor, recanto de amor, paz e orião. Parece que o divino criador, também reside aqui no meu sertão. Ei meu sertão, meu sertão, sertão bicho que me viu nascer. Ei meu sertão, meu sertão, sertão vou te amar até morrer. Ei meu sertão, meu sertão, sertão bicho que me viu nascer. Simeão Nogueira, mais alegria na sua manhã. Ei, mozada, não de acordar, gente. Aprumo o golpe firme, o semblante. A Cris que eu não leio, o pau comi, o cara tá enxadado, é a minhoca, né, fei? Não quer ela? Simeão Nogueira, salve, salve o povo brasileiro! Simeão Nogueira, mais alegria na sua manhã. Nós é jaca, mas nós é joia, tem gente ruim que não conta, mas tem gente boa que apoia. Tem homem que nasce macho e topa qualquer disputa, enfrenta fogo cruzado e nunca voce da luz. Mas tem uns que remordeia e a mudança é muito bruta. Começa escapando a ré e acaba virando fruta. Caipira que é caipira, não cai nessa paranoia. Nós é jaca, mas nós é joia. Que horas é essa, meu filho? Crespo na hora, meu filho, é tudo. Vamos comprar um relógio pra vocês. Asaco, mulher safada, assota a desagumação. É briga pancada em Chipre, borta em meia da prisão. E onde você ganha, ela não deixa um dos trânsito. A despesa dela é grande, pra manter um ricardão. Caipira que é caipira, não sustenta a lamba escoia. Nós é jaca, mas nós é joia. Você, sertanejo, primeira edição. Você ouve, você gosta. Aliardão. Boazinho vai na boate, nós vai na festa do peão. O porso vai calibrado, é um isque só do bão. Agarrado nas podranca, noite inteira no bailão. Boate é pra dançar, sozinho na escuridão. Caipira que é caipira, essa dança não apoia. Nós é jeca, mas nós é joia. Conheço os camaradas, que vivem só de ilusão. Dá um tiro na marvada, fuma um cachimbo doidão. Viaja nesse barato, diz que é tudo muito bão. Os malucos depois fica, com uma cara de mundão. Caipira que é caipira, anúncia chega nessa nóia. Nós é jeca, mas nós é joia. A empira não se exibe, mostrando tudo que tem. É firme nos compromissos, não dá tombo em ninguém. As custas do seu trabalho, dignidade mantém. É safado que só vive, se der o corpo em alguém. Caipira que é caipira, cai na água e não boia. Nós é jeca, mas nós é joia. Tem gente que é do contra, mas tem gente que apoia. Nós é jeca, mas nós é joia. Você é sertanejo, primeira edição. Você é sertanejo, primeira edição. Você ouve, você gosta. É verdade. Estou até chata, mas que hora é essa, hein? Estou fugindo da cidade grande Estou partindo pro interior Felicidade por aqui se esconde Eu não consigo viver sem amor Quero Clube da Viola Banhar meu corpo nas águas do rio Ver a neblina em noites de frio Cobrir os campos e me fazer sonhar Quero Acabem, hein? Acorda cedo com os passarinhos Olhar os pés do orvalho do caminho Tocar viola em noites de luar Que horas é essa, meu filho? Quer um cavalo manso de arreio Pro meu amor que vai comigo agora Pra que eu a veja balançar os seios A cavalgar pelo campo afora Quero Banhar meu corpo nas águas do rio Ver a neblina em noites de frio Cobrir os campos e me fazer sonhar Quero Acorda cedo com os passarinhos Molhar os pés do orvalho do caminho Tocar viola em noites de luar É, bundão sem porteiro Salmo do Teodoro do Sampaio, né? Viola em noite de lua Você viu também o Breno Reis de Marco Viola Mas é jeca, mas hoje é joia Tem gente ruim que é do contra Mas tem gente boa que apoia Manda aqui um abração especial Ao meu amigo Renato Garcia Lá no pessoal lá da Má de Ferro, né? Acordaram, pessoal? Acorda cedo pra caramba É, já aterraram os pés lá, meu filho Nem que hora é essa? Tua velha chata, mas que hora é essa, hein? Minha filha, vai pentear macaco Vai caçar o rumo pra você Pelo amor de Deus Jesus saca que não Vai comprar um relógio pra você, meu filho Vai no camelão Olha a puta, arada, mo Que é isso, que é isso Para, cara Cabe isso, hein? Eu mandei pentear macaco Não foi lá matar o coitado macaco, velho, não Olha pro lado da cama, meu filho Olha e botar, né? Botar a salinha esse dia Não tapa na corujia Conferir o patuaco Tocar a jurubeba Aproveitar que a molecada tá dormindo ainda, né? E prega, eu vou lá, não vou aí, meu filho Chega o mês, né? Dá um final de semana A mulher fica aí subindo pras paredes Que nem a lagartixa aí O bicho pega, né? Ah, te falei Mulher da gente é que nem chuchu na seca, né? Não tem gosto de nada Dá o ano inteiro Mas a gente tá comendo O vizinho vai lá e ó Crau Vizinho não perdoa, não, meu filho Pé de pão não tem danado Se falar a verdade, eu Se falar a verdade Você é um cavalo manso de arreio Pro meu amor que vai comigo Eu sigo agora Pra que eu a veja Eita, essa é a manhã Vai E aqui a viola chora de verdade Alô, pé de panos do meu Brasil Serta essa hora, beleza Serta pela janela Serta fora Tem pé de pano de olho na sua casa É verdade Tem pé de pano de olho em sua mulher Tudo aquilo que você tanto despreza Tenha certeza Tenha certeza que é sempre o que o outro quer Você fica admirando a mulher do outro Esquece da sua Não perde um bailão de cesta E muitas vezes E muitas vezes dorme na rua Tenha certeza Tenha certeza que é sempre o que o outro quer Tem pé de pano de olho na sua casa Tem pé de pano de olho na sua mulher Tudo aquilo que você tanto despreza Tenha certeza que é sempre o que o outro quer Esse bicho é perigoso Fala manhoso e vive no escuro Enxerga dos quatro lados Anda no telhado e sobe no muro É verdade Só ataca a mulher boa E quando enjoa sai comentando Quem dorme não arrasta a pé Fica sem mulher Com chipre coçando Tem pé de pano de olho na sua casa Tem pé de pano de olho na sua mulher Tudo aquilo que você tanto despreza Tenha certeza que é sempre o que o outro quer Simeão Nogueira está apresentando Você, Sintanejo Primeira edição Nogueira, Pé Pega o bem A promovape Viva o Sintanejo Você que está nesse instante Aos pés do rádio me ouvindo Sentindo a mesma saudade Que eu aqui estou sentindo Nesse momento tão triste Nesse momento de dor Quero enviar-lhe meu bem Minha mensagem de amor Desejo que as palavras Desta singela canção Possa com toda a ternura Como ver seu coração Quero que você compreenda A minha grande amargura Por não poder demonstrar Que amo com loucura Sei que ante a sociedade Nosso amor é proibido Porém eu não tenho culpa De haver-lhe conhecido E no tribunal da vida Seremos dois condenados Amarmos loucamente E vivermos separados Amarmos loucura Aproveita e manda um abração Meus amigos Queima rosca Os padrinhos de toda a região Alô moçada Bom dia Panificadora Dona Deide Panificadora do Inácio Também Panificadora Rocha Panificadora Eldorado No setor Santos Meu amigo Nelson Do supermercado brilhante A turma toda Da cidade de Pau d'Arco Bom dia Alô Guarantão Alô meus amigos Tocantinenses E matogrossenses Um abração aí pra toda a tia Um abração Verdade mais Pra as mulheres E um abração Por trás De longe Pros homens Aquele abraço Eita Pessoal de Bernardo Sayão Pau d'Arco No Tocantinhos Um grande abraço Para o meu salão De Conceição do Araguai O Sebastião Wellington Sintonizando a gente Em Conceição do Araguai É lá É lá poça Por não poder demonstrar Que amo com loucura O programa de oferecimento especial De casa do padeiro Tudo que você precisa Para panificação e confeitaria E produtos para a sua fazenda Também em nome de Contém materiais elétricos A casa do eletricista Em nome de sabão Cacique O chefe da limpeza Do celular E também de supermercado Caçula Aonde é barato Todo dia Vamos acordando Gente Eita Brasil Rei de caba Desocupado Radir Botando bucho Em cordão Enxugando gelo Brasil Não Respeita meu povo Esse povo tem um povo É um bom dejeitado Né Aú Goiás Espera Que foi Que foi Maridual Eu sei Bota aí Uma balada romântica Uma música Mas Eu sei Por favor Eu já estou Aqui virado Um Zé Teto Que eu não vou Nem ir para você Tá bom Vai Cação Vai Para você Você que está Nesse instante Aos pés do rádio Me ouvindo Sentindo a mesma Ah Vamos falar disso O Trencosquinha Tu vai Vamos Vamos O seguinte Você está na hora De nós tomar O nosso O nosso lanchezinho Já que ninguém Trouxe aqui Nenhum pãozinho de queijo Para nós comer Eu acho que é bom Você caçar um rumo Para você Vai lá Na panificadora Dona Deixa eu buscar Um lanchinho Para nós A geladeira Aqui está igual Está que nem o começo Do mundo Só tem Água e luz Mas não vai andando Não vai a pé não Não vai a pé não Não vai demora muito Vai com vai Vai lá Vai de carro mesmo Vai de carro mesmo Fulano Será que pega Será que pega 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 Olha Não pegou O Trenco E aí Pega É isso Eita, fuleragem Fuleragem é nosso longe, foi pro pau agora Como é que o cara vai se laçar na saída Ei, povo desocupado Fala só pra todo o pessoal do Araguajim Também um abraço pro meu amigo Sidirei Grande Sidirei Abraço muito aí do Zé Tavares e do Zé Negrão Amigo Negão lá, o Gaúcho Lá de Lago da Pedra do Maranhão Gaúcho de Passo Fundo pra cá Olha ali O N Paranaense, o Doutor e o Caipira Eu dou motivo pra me chamar de Caipira Mas continuo lhe tratando de senhor Tube da Viola Eu não me zango, pois não disse uma mentira Pelo contrário, isso até lhe dá valor Sua infância foi lições de faculdade Clube da Viola Na realidade hoje é grande doutor Não tive estudos, minha escola foi trabalho Desbravando meu sertão no interior Lá eu domino aquele incêndio alastrado Que sempre um raio deixa fogo no espigão Se der um golpe em um jato bairrado Eu sei o lado que a árvore cai no chão Sou especialista em mata burros e porteiras Sei a madeira que se usa pro morão Vamos comigo ver meu mundo ao céu aberto Onde o trabalho também é uma operação Todas as vezes que me chamam de Caipira É um carinho que eu recebo de alguém É uma prova que a pessoa me admira E nem calcula o prazer que a gente tem Doutor, agora nós já somos bons amigos Vamos comigo conhecer o meu além Para dizer que sou caipira na cidade Mas lá no mato eu sou um doutor também Você é sertanejo, primeira edição Você é sertanejo, primeira edição Você ouve, você gosta Naquele posto da esquina Onde eu ia abastecer Todos os dias de tardinha Eu saia com você O malvado do bombeiro Quando vinha me atender Com os olhos procurava um jeitinho de te ver Bombeiro maldito Bombeiro maldito Broubou meu amor Bombeiro maldito Bombeiro maldito Me causou grande dor Mas o tempo foi passando, eu fiquei desesperado Lá no posto da esquina, eu voltei a acelerar Encostei o carro na bomba, veio o bombeiro malvado E pedimos parabéns, com ela estava casado Bombeiro maldito Roubou meu amor Você sertanejo, primeira edição Você ouve, você gosta Bombeiro maldito Me causou grande dor Eu estava com medo, minha mulher 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 Eu estava com medo, meu amor Eu comei no bom sentido, eu comei com o zói Você é um dos azais do Zezé Posto da esquina, você ouviu também o Joene Paranaense O Doutor e o Caipira Na hora de você acordar, meu filho Na hora de você pular da cama Meu amigo Orion, já está trabalhando há muito tempo Já está aí reto no batente Com Deus na frente Feliz e contente Porque atrás vem gente pisando carcanhar na gente Eita, a violinha chama nas catracas, menino Rumo ao golpe, firmo-se-se-brantijante Não se entrega, não Ó, chegou uma caixinha aqui Meu Deus Vai acordar aqui a Selma Não sei de onde é Vai, sai aqui, muliçoca Passou uma muliçoca Que parece ser no urubu Na minha frente aqui Quase que eu taco dentro dela, vai Por Deus Chega uma muliçoca aqui Você tem conseguido? Cadê o nosso café, sem futuro? Vai, lascou-se, bateu-se Vai buscar o nosso café, vai Agora faz o café É o nosso café da manhã Hoje não caiu manga não Tem um pé de manga ali Todo dia Deus dá um ventinho E derruba umas manguinhas Mas hoje peça não quer não O negócio não bagunçou Olha aqui A dona Elza, né Pelo amor de Deus Me ajuda a acordar A Selma e o Leandro, né Que todo dia dá um trabalho Pra levantar, vai pro colégio Dona Selma Dona Gente com o nome de Leandro É difícil ser trabalhador, viu É difícil Todo Leandro é preguiçoso Nossa senhora É brincado Trabalhar ninguém gosta não Ah, também Simão Nogueira Acorda os vereadores Da cidade de Paldá Que o nosso prefeito Lá de Paldá Que estão dormindo Vai acordar todo bonitão, gente Bora, legal Prega aí, tira Bora, nossa, que é um esbovo aí pra acordar Bora lá, amor Bora, bora Bora, bora Tira Prendam Tira Prendam Que rolou Que rolou Que rolou Que rolou Que rolou um bora um vai dar ai dois vai matar ai 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 calma feroz calma 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 quem é que não gosta de uma morena de uma loira de uma ruiva rapaz sabia com nós aqui era o seguinte haviam agachado pesou três aqui bateu o coração Não fez som, mas vestiu o saio, não tem conversa não, meu irmão. A alegria do porra da cidade, a alegria da vaia, então vem da mocidade. Eu quero conversa com mulher que tá de velha, de velha lá, basta a mulher lá em casa, que tá cheia de prega, meia só no rosto. Eu olho pro pescoço dela, eu penso que é um pandeiro, viu? Rapaz, como é que tu não tem vergonha não? Tu compra meu CD pra tocar num som tabaco desse. Que som ruim da festa é esse, filho de um cão? Diz teu sangue do tempo que o rural era táxi. Chegou aí eu mandar pra tu, é um mó de penteio, um quilo e meio de fimose. Caceteiro, rei de abejo, tá fera. Tu tá que nem penteio de boga, de barrão, sei de futuro. Tu deve tá que nem torneira, de cabeça pra baixo, mijando no pés. Que coi, o homem quando envejece, dá-me pegado no estrovo. É uma mão na cabeça, a outra coça no ovo. Se levanta, dá três pegs e volta a dormir de novo. Você está ouvindo, você sertanejo, primeira edição, primeira edição, a gente se encontra aqui. Esse povo tá lascado mesmo, não tem papo, não tem jeito não, viu? Só Deus com jeito e Santo Antônio com porretão grandão, viu? Tá, 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 tudo errado. Se Deus não tiver dó, quem é pobre tá lascado. É verdade. Tá, 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 tudo errado. Se Deus não tiver dó, quem é pobre tá lascado. O cruzeiro não deu certo, muito menos sopruzado. Se vier outra moeda, vai chamar crucificado. Cadê os constituintes que reúnem no plenário? Que vivem prometendo de subir nosso salário. Tá, 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 tudo errado. Se Deus não tiver dó, quem é pobre tá lascado. Tá, 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 tudo errado. Se Deus não tiver dó, quem é pobre tá lascado. Fizeram congelamento pra gelar a inflação. O bicho comeu um gelo, daí pra cá virou o cão. Cadê aquele pacote que foi muito comentado? A inflação comeu ou era papo furado? Tiraram com medo o pobre, não ficaram satisfeitos Só falta tirar o sangue pra matar o pobre direito O pobre tá morrido e já foi infacotado Quando tenta reagir já recebe outro cruzado Tá, 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 tudo errado Que Deus não tiver dó, quem é pobre tá lascado Tá, 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 tudo errado Que Deus não tiver dó, quem é pobre tá lascado Tá, 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 tudo errado Isso é verdade Você está ouvindo Você Sertanejo, primeira edição A rádio que está sempre na frente 92 E agora, na 92FM, mensagem do dia Estamos começando mais um dia, um dia abençoado por Deus E é um privilégio muito grande poder estar chegando agora na sua casa, no seu sítio, na sua fazenda, no seu ranchinho Na sua mansão, aonde você estiver, no seu carro, no seu caminhão Levando até você o nosso trabalho, a nossa alegria, o nosso otimismo Nosso desejo que você realmente tenha um dia de muita paz Um dia abençoado por Deus Não se esqueça que não há na terra nenhuma pessoa completamente livre Por mais sábio, mais poderoso, mais importante, mais puro que seja Ninguém é tão livre que não tenha a quem obedecer Tão independente que não tenha um dever a cumprir É que o homem aqui na terra é peregrino de uma missão a cumprir E da qual terá que prestar contas àquele que o enviou É que cada um de nós veio, mas não pode ficar Cada um de nós está definitivamente comprometido com Deus Portanto, não se julgue o melhor, nem o pior, nem o mais forte, nem o mais fraco Você é filho de Deus Numa viagem em que não podemos caminhar sozinhos Ajude para ser ajudado Ame para ser amado Compreenda para ser compreendido Perdoe para ser perdoado E deixe o julgamento Por conta daquele que tem todo o poder Sobre terra, céus e mares Deixe o julgamento Para aquele que é dono de tudo Pense nisso Pense nisso e vamos começar o dia Em paz Em sintonia com Deus Que Ele faça de cada um de nós nesse dia Mais uma vez Instrumento da sua paz e do seu amor Que Deus esteja presente Em nossos corações Cada vez mais Presente no seio da nossa família À frente dos nossos objetivos Dos nossos ideais Dos nossos pensamentos Que Deus esteja cada vez mais Reinando absoluto Em cada coração Um bom dia para você Vamos começar o dia Assim como fazem os passarinhos Assim como fazem os animais Que nós chamamos de irracionais Agradecendo a Deus Por mais um dia Louvado seja Deus Ele sim é merecedor de toda honra E de toda glória Bom dia Lá na floresta Quando o dia vem raiando Ouço pássaros cantando Exaltando o Criador No horizonte O sol vermelho vem nascendo Vem regendo toda a orquestra Iluminando o meu sertão É a mão de Deus Abençoando mais um dia Ele traz a alegria E a paz Pros corações Oh meu Senhor Hoje eu venho agradecer Pelo ar que eu respiro Pela vida que me desce Vezes meu Deus O que fiz pra merecer Tudo aqui vem do Senhor E o que faço é tão pouco Termina o dia E a noite vem chegando Que santo e vejo voando Passaradas se agruparem Céu estrelado Enfeitando o luar Sobre o manso regato Pirilampos a piscai Pego a viola e começo a tocar Ao eterno Criador Cantando eu dou O meu ovo Ó meu Senhor Hoje eu venho agradecer Pelo ar que eu respiro Pela vida que me desce Me diz meu Deus O que fiz pra merecer Tudo aqui vem do Senhor E o que faço é tão pouco Simeão Nogueira Está apresentando Você Sertanejo Primeira edição Olha o manão moça O sol tá saindo A leite Um rapaz com sua viola Vem chegando do interior Com chapéu de boia Feio e trajes de lavrador Em um prédio de São Paulo Entrou no elevador Também entrou uma moça Igual um botão de flor Cube da viola Achando a moça tão bela O rapaz falou pra ela Quero ser o seu amor A mocinha respondeu com um gesto indelicado Para mim você não passa de um mentido conformado Você com essa viola Você com essa viola É um caipir atrasado Não tem onde cair morto E quer ser meu namorado Só danço com gente nobre Você é um rapaz tão pobre Então namoro perna O rapaz muito educado Então disse pra menina Quando põe essa viola Para mim você não passa de uma farsa gruquina Para mim você não passa de uma farsa gruquina Você sertanejo Primeira edição Você ouve Você gosta Me chame como quiser De caipira ou de roceiro Esse chapéu representa o troféu dos boiadeiros Não largo dessa viola Porque sou bom brasileiro Atrás do seu aluguel Vim receber meu dinheiro Compra melhor seu dever Sinta o orgulho de ser Intimina de violero Ai, ai Ei, meu filho Eu já disse a você Pra não botar esse meu CV Esse eu sou um tabaco, rapaz Eu já lhe disse Pela caridade Esse eu sou Você comprou uma feira Foi de sete cinco na mão Não foi o seu destino Ah, o que é que essa chibata Esse eu sou Tá fazendo com a minha voz Oh, meu céu Eu já disse Não bote meu CV Esse eu sou um tabaco Coordenado Olha como é que tá deixando minha voz Isso é de segunda mão, rapaz Isso é do Paraguai Esse eu sou, né Oh, caba da siribabeia Deixa eu pô mal Olha minha voz Como é que tá Tire meu CV Entender só um rei tabaco Coordenado É por isso que eu digo Melhor do que isso Amarroendo Cagar lendo E jogar batendo Que eu vou beber do teu veneno Me deitar na tua cama Me queimar na tua cama Me moiar do teu sereno Por esse teu jeito ameno Fim de me desmantelando Passo três dias brigando Ainda não fico cansado Mulhado chato apertado Vai acabar me matando Você está ouvindo Você sertanejo Primeira edição Na distância é muro de pedra Que o acaso constrói gratuito Com capricho erguendo bem alto Como fosse chegar ao infinito Esquecendo que está destruindo Um castelo de amor tão bonito Eu quisera ser pássaro livre Pra cruzar o espaço também E com minhas penas perfumadas De buscar meu querido bem O que é que você foi lá? O cara batendo lá Vai lá, vai lá, maridão Vai lá, meu filho Será que é aquele cobrador? Não é possível O cara nem diz de sábado O cara não perdoa a gente É ninguém, não! Se for quem é cobrador Se for café da manhã, pega Vai pra dentro Se for quem é cobrador Mete fogo na cara dele Não tira o meio dos peitos dele Sem por tudo O cara nem diz de sábado Rapaz, vai encher o sangue Vai cobrar uma na Sariema Pro Maru do Norte Nada, professor Edvaldo Vai cobrar aquele porco raro Traga nós aqui Chega daqui não, rapaz Tem ninguém, não! Ai, filho da rua Cabe isso, hein? É um cobrador muito filho De uma regra, cara de Deus Respeito mesmo no sábado Aqui nós estamos aqui Nem tomamos café ainda O cara não voltou Meteu o fogo Despeitado Já dava um tiro No meio dos peitos Bem no meio mesmo Sabe aquele porra Vai cobrar na caixa Morra, filho da puta Não é um sábado A saiba do amor Desse É mega pára Um sábado desse Ninguém tem dinheiro não, minha filha Aqui ninguém não paga ninguém não O que todo mundo quer Que nem o papai falava, né? A gente fala que não paga uma conta Não paga mesmo, minha filha Não adianta chorar Aí você também não adianta chorar não Que não tem mingau hoje não, minha filha Tem não No máximo que não pode fazer aqui É uma água com sal aqui Pra fazer um negócio Pra ter batado na boca Esse menino Pra ter parado Vai lançar uma ourazinha Pô, só usa isso, né? Quando não tem comida Vai lançar uma ourazinha Bota no menino Fala, minha filha Calma, calma, calma Isso é o filho da consola Lá cá do padeiro Cuidado aqui Vem trazer mesmo uma farinha de trigo Não é especial Rosa branca Vai lá, minha filha Vai fazer um mingauzinho pra você Vai lá Águinha com sal É, bota um salzinho Na um pouquinho d'água Um pedacinho de ar dentro Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Tira a sucessão Vem serão No oferecimento da drogaria Redação Que tem um respeito grande Pela saúde De seus clientes Desce da carçada Sordado marvado Nem vai porva Tá vendo? Num creu neu? O sabuco realmente É uma parte de grande utilidade Principalmente na fazenda, né? Não, mas quando dava uma sapecadinha Lá no namorado, por exemplo Minha mãe, né? Meu pai Ele dava uma sapecada no sabuco Ele guardava aqui lá Ele ficava ali Servia pra acender fogo Mais uma utilidade Servia pra acender fogo E quando o Leandrego levantava de noite assim Negóis de papel higiênico Era menino Ninguém tinha aquilo não Quando não achava uma foinha seca Era no sabuco Pra coçar uma frieira também Não tem melhor, né? No meio dos dedos Ele pega o sabuquinho Passa ali, mexe e esquenta Nossa senhora Tá pensando que boi deitado É vaca, meu filho? Ah, minha filha Você tá rochada Balança aí o pé do papel Que eu vi Tu tá rochada Essa pulseira do relógio Quartuda condenada Tu tá rochada Que tem badado de sino E areia de beira de rio Cê peida Pois só tá um peguinho, meu rei Tá o rei Pegue assassino Por hora de inipular O asa de um galo escuro A pena de um barcurar Um quilo de mandioca Com uma carga de rapadura Uma madeira bem dura Quero botar nessa louca Até o momento se intoca No rato desse sujeito O esconderijo é perfeito Caba do burro inteirinha E um garajal de galinha Pra cagar rim desse jeito Entendeu, não? Foi forte pra ouvir de novo Madiçoar Falando em pomba Bomba véia Cansada Do focinho de cabrito Com ela Já lasquei cambito Já quebrei castanha assada Hoje não vale mais nada Só as fotos ao cadafol Simeão Nogueira Mais alegria na sua manhã É doido sem futuro Preta atenção na vida Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Nas voltinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra aliviar a dor que faço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito desce Se você tem outro amor Seja franca e me esclarece A região está ligada Ligada na melhor programação 92 Olha só Faz quanto a preguiça Dá um chute na tristeza Uma bicuda no rabo Da melancolia Segura fora Segura fora Segura fora Segura fora Almei Água Almei 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 Alme 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 O jeito que eu tô tarado aqui hoje, coisa de dente, eu só não comecei a rotificar. Vamos começar com a nossa sessão, o oferecimento da drogaria Redenção, que tem um respeito grande pela saúde dos seus clientes, você sabe que a drogaria de Redenção é a número 1, afinal de contas, rir é o melhor remédio. O meu papo, 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 o meu papo o meu papo. Sessão desterol Sessão desterol Sessão desterol E tem um corno político Esse quando encontra a mulher na cama com a mãe Diz assim, eu não quero me comprometer Eu não quero me comprometer Mas também vai na carteira do amante e rouba o dinheiro que tiver todo Vizinha Brasília tem uns goianos Que também quando sabe que é corno Deixa a mulher na hora Arranja outro corno E forma logo uma dupla sertaneja O Paulista quando sabe que é corno O que é que ele faz? Análise É Ele acha que a culpa é ele É o transo É o estresse Tem um corno gaúcho Que o gaúcho também quando sabe que é corno Deixa a mulher na hora E foge com o amante dela e vão ser felizes o resto da vida Que tem um lado também da viadagem É verdade O gaúcho chamar chegou pra mulher e disse Bah, para de friscura que hoje eu vou cometer o c*** E não vem com essa história que dói Que eu sei que não dói O gaúcho chegou em casa e encontrou a filha com o vibrador elétrico ligado Eu disse Bah, o que é isso, curia? Ela disse, meu novo marido O homem tá difícil Pai, esse trança comigo Olha o que eu quero Não acorda de mau humor Não me enche o saco Não me bate Não me trai Um homem ideal, né? O pai disse Bah, tudo bem Três dias depois Quem chega em casa é a filha da faculdade E para a surpresa da moça Enquanto o pai O gaúcho macho Sentado em cima do vibrador elétrico Ligado Tomando chimarrão Gente, eles adoram chimarrão A filha quando olhou aquilo Disse Que viadagem é essa, pai? Ele disse Olha, guria O que é que tem de mais? Eu tomar um chimarrão Conversando com o meu gênero Seu Lunga Lá em Juazeiro do Norte Entre outras coisas, né? Além da loja lá de ferro velho Seu Lunga tava trabalhando lá de bicheiro Fazendo jogo do bicho Botou a banquinha na frente da loja Aí normalmente as pessoas Quando vão fazer um jogo Que tem um sonho Ela chega pro bicheiro Aí começa a contar o sonho Rapaz, interpreta aí Eu sonhei com isso, com aquilo Pro bicheiro lá Traduzir o sonho Fazer o jogo Logicamente o caba tá com aquela ideia Que vai ganhar Aí chegou uma vé A vé disse Seu Lunga Essa noite eu tive um sonho E eu queria que o senhor Desse prazo Pra eu poder jogar no bicho Aí Seu Lunga Desse um Becerol O vigia do açude Viu um caba lá dentro d'água Aí disse Ei macho É proibido de nadar nesse açude aí Não pode não Aí o caba disse Não Eu tô nadando não Tô morrendo afagado Ah, acendo assim pode Simeão Nogueira Mais alegria na sua manhã E atenção, atenção Muita atenção Atenção Mais atenção Mais atenção ainda Ei, chega mais Atenção Mais um pouquinho de atenção Aí, tá bom Agora, sim Atenção Atenção Entra no ar Neste instante O CIP Serviço de Inutilidade Pública E atenção Mais uma vez Atenção Está desaparecido Desde John Tonton O senhor Rascunido Cunha de Almeida Prado Pereira Gonçalves Alves de Souza Ferreira Brito de Assis Dumont Bueno dos Santos Nascimento Batista Duarte Da Conceição Cúfeo De Espíndola Machado Milhomem Ribeiro Lima Laranja Limão Rodrigues Da Silva Nunes Botelho Pinto Pimentel Cândido Xavier Gonçalves Cuscuz E Sales Cardoso Do Espírito Santo De Mendonça Fulano de Tal Da Luz Um, dois, três Oliveira Quatro O referido senhor Foi visto mês passado Trajando um pijama Cor de cavalo Correndo com bolinhas Da mesma cor Na danceteria Espoca Oi Em companhia da Quebradeira de Louças Maria Frouxinilde Das Costa Oca Carvalho De Menezes Já abre Figueiredo Santana De Moraes Venceslau Tagorete Braga Belo Ascone Brandão Noleto De Oliveira Também conhecida Como Maria Do Ó Se você tem Alguma informação Ligue para o telefone Quatro Dois Quatro Zero Zero Bolinha Bolinha E ganhe um troço De gratificação O nosso serviço Voltará no mês Que vem Em edição Extraordinária Ou se algum fato Sem importância Justificar a sua presença A piada do dia O cara quando passava Em frente A uma bodega Alguém gritava Ele chateado Falou para a mulher dele Oh minha filha Toda vez que eu passo Em frente Aquela bodega Não sabe Tem um filho A ego Que grita Já vai Né Corno Não ligue não Meu filho Isso é inveja Porque você é um homem Trabalhador Direito E sério No outro dia Quando ele passou Em frente Da tal bodega O cara gritou Sessão besterol Já vai Né Corno Fofoquei Sessão besterol Sessão besterol Sessão besterol Sessão besterol Sessão besterol Do oferecimento Da drogaria Redeson Aquela que é Número um E claro É um respeito Grande pela saúde Dizemos que Você é sertanejo Primeira edição Você é sertanejo Primeira edição Você ouve Você gosta Verdade E deixa o Paulo entrar E deixa o Paulo entrar Meu filho Que o Paulo tá liso E duro Deixa o Paulo entrar Ele tá liso Deixa o Paulo entrar Ele tá liso O Paulo entrar O Paulo sem ter dinheiro Fica duro e fica triste Mamãe Deixa o Paulo entrar Ele tá liso Deixa o Paulo entrar Ele tá liso O Paulo é meu amigo E ele não é divertido Quando ele tá sem dinheiro Não vai nem na guardaria Pois eu conheço o Paulo E o Paulo quando tá triste É que brinham com medo Porque o Paulo tá liso Deixa o Paulo entrar Que ele tá liso Deixa o Paulo entrar Que ele tá liso Mãe Deixa o Paulo entrar Que ele tá liso O Paulo é meu amigo É dinheiro Fica duro e fica triste Mamãe Deixa o Paulo entrar Que ele tá liso Deixa o Paulo entrar Que ele tá liso Caba isso, hein Cadê-se a você Pra não maldece meu Você bem mexeu O som tá barro Você é sertanejo Primeira edição Você é sertanejo Primeira edição Você ouve Você gosta Verdade Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir O rio transbordou Meu bem não voltou Eu fiquei aqui Se a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia Igual os temporais Briga de casais Acontece todo dia Pode acostumar E até virar mania Ela vai voltar Eu sei Não é a primeira vez Ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Aí uma das mais pedidas Alô Pessoal da Amazém Goiás Aquilo abraço Muito bom dia Desce da carçada Sordado marvado Nem vai porra No final de ser Acordado Meu filho Pode pular da cama Aterrar os pés Tirar essa remera Dos olhos Já deu um tapa Na coruja Se não deu Não tem mais jeito Amanheceu o dia mesmo Lá que é estranho Para lá Vamos recolher o café De mais debaixo do pé de manga Agora Porque no final de contas Já amanheceu Então caça o rumo Para você Toma uma atitude na vida Toma nem que seja um susto Tá batendo tomar alguma coisa Molecado tem que ir para o colégio Aí tá na hora De tirar a remera dos olhos Dar um trato na aparência Passar um limãozinho Debaixo do sovaco Para tirar a catinha De macaco Matar na chute E caçar o rumo Para você E aprender alguma coisa Porque a coisa fica preta mesmo Preta com buraco Mas preto no meio ainda Eita Que isso Que foi meu filho Vai Ah rapaz Eu não tô nem acreditando É verdade E arranharam o CD Bicho dentro Rapaz Ai Se isso não foi A quenga da tua sogra É o estique Besta fera Pega essa maldiçoada Manda ela comer o que burra come Com a noite olhando pra ela Ou então Dê-la uma pizza Com chibanca de burro Bota ela pra tomar Uma dose de ar Com mim Com duas pedras Naftalina dentro Esse negócio de sogra Vai estimular pro inferno Sogra Me feijão Só debaixo do chão Pior que sogra É só mulher lá em casa Que tá feia Que nem entre este rural Que é minha mulher Tão feia Além de feia aleijada Se um dia acontecer Dela morrer na estrada Urubu só come ela Se ela te reemborgar Simeão Nogueira Mais alegria Mais alegria na sua manhã Valeu Na beira de um grande abismo Eu vejo o mundo Eu vejo o mundo pendendo Sei que vai quebrar o nariz Quem errado está vivendo Na unha de quem não presta Tem gente Boa sofrendo Fioleiro de duas cara Sem palavras se vendendo Chega de tanta sujeira Eu vou começar varrendo Nos quatro cantos do mundo O respeito está morrendo Sei que tenho me casado Do juramento esquecendo Atrás de mocinhas nova É ouro Que vai correndo Esposa de quem não presta O sudor está roendo Chega de tanta sujeira Eu vou começar varrendo Acaba aí Acaba aí A noca da na justiça Tem malandro se escondendo Casamento é muito pouco Filharada está nascendo Pra criar filhos sem pai Tem avô Está gemendo Ambre a boca do sonho Engenho o que está vivendo Chega de tanta sujeira Eu vou começar varrendo Igualzinho cão e gato Pai e filho se mordendo Quando o pai vai dar conselho Só se vai recebendo Do jeito que o diabo gosta Tudo vai acontecendo Os velhos fora de casa Tem muitos filhos querendo Chega de tanta sujeira Eu vou começar varrendo Eita viola que fora Orelha do ouro preto do boiadeiro E essa é a nossa Oitima e oito anos embora Nosso programa chegou ao final A gente agradece Claro, primeiramente Nosso Deus, nosso Criador Nosso Pai Celestial Por nos considerar Esse grande privilégio de conversar Nesta manhã junto com você Levando até você A nossa alegria O nosso trabalho Fiquem com Deus Saúde, paz E o resto a gente corre atrás Nosso carro pegar, né? Nós vai Se não pegar Nós vamos fazer o quê? Bora, meu filho Vamos ver Dá um jeito aí Esse carro Comprar uma bateria Um palavrão que arrepia Desumir Dança dizendo Pega, infeliz Tem que amor a combater Chega de tanta sujeira Eu vou começar varrendo Olha, vai pegar, vai pegar Será agora? Pega, pega, pega Pegou, pegou Tchau, Renanção Valeu Eu aqui não fico Mas A esperar passar os anos Vou levar junto de mim Minha velha calça jeans Na mala dos meus sonhos Deixa a estrada me levar Minha vida Minha vida está chamando Sei que vai doer demais A falta dos meus pais Que vão ficar chorando Se a saudade Se a saudade me alcançar E cruzar o meu caminho Tô levando um violão Tô levando um violão Pra acalmar meu coração E não me sentir sozinho Posso até me machucar Posso até me machucar Sou apenas um menino Que já aprendeu Que já aprendeu sonhar Mas precisa encontrar Seu lugar e seu destino Deixa a estrada me levar Deixa a estrada me levar Minha vida Minha vida está chamando Minha vida está chamando Minha vida Tô levando um violão Tô levando um violão Pra acalmar meu coração E não me sentir sozinho Posso até me machucar Sou apenas um Que já aprendeu sonhar Mas precisa encontrar Seu lugar e seu destino Que já aprendeu sonhar Mas precisa encontrar Seu lugar e seu destino Que horas é essa, meu filho?